Vem pra cima, já que você tá querendo Você não sabe com quem tá se inventando, não Eu acho melhor parar Continua, começou, agora aguenta Hoje tem de qualquer jeito, experimenta Então vem, que eu te faço delirar Provou, e vai querer de novo, mas não deixa o rastro Virou, já tá achando que virou meu namorado Quanto mais provoco, mas você se assanha Deve que eu te ganhei na manha Vai embora, mas não estranha É que eu não sou na vela, por favor Provoco, mas você se assanha Deve que eu te ganhei na manha Vai embora, mas não estranha É que eu não sou na vela, por favor, não me acompanha É que eu não sou na vela, por favor, não me acompanha Vem pra cima, já que você tá querendo Você não sabe com quem tá se inventando, não Eu acho melhor parar Continua, começou, agora aguenta Hoje tem de qualquer jeito, experimenta Então vem, que eu te faço delirar Provou, e vai querer de novo, mas não deixa o rastro Virou, já tá achando que virou meu namorado Quanto mais provoco, mas você se assanha Deve que eu te ganhei na manha Vai embora, mas não estranha É que eu não sou na vela, por favor Quanto mais provoco, mas você se assanha Deve que eu te ganhei na manha Vai embora, mas não estranha É que eu não sou na vela, por favor, não me acompanha É que eu não sou na vela, por favor, não me acompanha É que eu não sou na vela, por favor, não me acompanha